e aí e aí e aí e aí e aí e ah aí bem-vindo ao clube é ótimo tchau O quadro tá subindo? O cara acha até que é um pouco mais barbada, né, lá de baixo, né? Lucas! Ô, Lucas! Bora, 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 meu! E aí, Chucha! Só tem uma coisa, isso aqui é coisa pra matar. Aí, mais um. É bom atacar de frente. É, ó, viu? Nossa senhora, rapaziada! Pegou, pegou? Peguei. Ah, meu saco! Olha o saco! Ai, de um beijo, ó, né? Cara, eu tava lá embaixo, eu via vocês. Cara, não consegui te enxergar. Te perdi de vista. Tão pequenininha? Tão pequenininha aqui, que é muito alto. É quanto tá indo lá? O que? O que? O que eu tô achando ele. Tá lá de baixo. Mas ele chegou lá na porteira, né? Chegou. Tá, lá vem o... Eles não subiram, só isso. Tá, vem o multigrepo. Cara, aqui é banho. O vento, o teleto, tu não enxerga. Tem que atacar de reto, assim, ó. Bem de frente. Vai, Amadorzão! Vai, Amadorzão! Não consegui achar o meu emocional, ó. Ele ficou tomando... Ficou comendo bergamota lá embaixo. Pois é. Não acharam ele? Não. Não vi ele. E coleira, ficou lá? É, claro. E onde puder, acelerar.